A América, os Estados Unidos da América, vai ver uma pessoa negra carregando este símbolo da mesma forma que ela via um homem branco, loiro, de olhos azuis carregando este símbolo? Gente, vai ter spoiler, tá? Ela tá abraçando aquela esperança branca, falsa, aquela esperança branca que não serve aos negros e que mente pros pretos. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e dessa vez pra falar sobre o que? Falcão e o Soldado Invernal. Eu fiz um vídeo aqui anterior dizendo pra vocês, vão assistir essa série que é muito boa, tá lá no Disney Plus. A série teve seis episódios e já terminou, foi muito rápido, uma pena que foi tão rápido, mas foi ótimo. E aí eu vim aqui conversar com vocês as minhas impressões sobre essa série, o que eu achei. Vamos lá conversar sobre isso. Se você não assistiu, tá tudo lá no Disney Plus, você vai poder maratonar agora. Então você que não viu, corre lá. Se você tem o Disney Plus, vai lá e assiste tudo porque, eu já digo de cara, é muito boa. Quem gosta do universo Marvel nos cinemas, quem gosta de filmes de herói, vai se deleitar. E ainda tem camadas de discussões muito legais. E aí vamos começar com uma sinopse básica aí dessa série, né? O que aconteceu antes pra gente chegar até aqui? Afinal, a gente tá falando desse universo da Marvel, né? Nos cinemas que agora veio pras séries também. Pois então, vamos lá entender o que é que aconteceu, né? Teve toda a saga de 10 anos da Marvel que culminou no Ultimato, né? Vingadores Ultimato. Que aconteceu aquela batalha lá com Thanos, um estava lendo, outro estava lendo, parê-lê-paroró. Nessa, Tony Stark morreu, a Viúva Negra morreu. E o Steve Rogers, que foi o nosso primeiro Capitão América, Ele resolve que deu pra ele, deu de guerra, deu de lutar. Ele quer viver uma vida normal, comum. Ele quer encontrar o amor da vida dele. Ele vai lá encontrá-la, ele vai viver com ela e ele abandona essa coisa de Capitão América. E aí no final do Ultimato, ele passa o escudo para o Sam. Que até aquele momento era o Falcão, né? Atuava como o Falcão, como o herói. E aí ele passa o escudo e fala, né? Tipo, agora quem vai ser o Capitão América é você, né? É meio isso, assim. Essa série agora, Falcão e Soldado Invernal, começa justamente a partir daí. O Sam com o escudo e o mundo sem o Capitão América. E aí, o Sam é a primeira coisa, né? Tendo que lidar com este legado. Tem, inclusive, um momento, um discurso que ele faz na ONU, alguma coisa assim. Que ele fala, a questão do escudo, né? O escudo do Capitão América como um símbolo, não é sobre o escudo em si. Não é sobre, ah, esse escudo aqui é de vibranium. Ah, esse escudo aqui aguenta isso, isso e aquilo. Ah, esse escudo é forte. Ah, se você joga o escudo, ele volta, não sei o quê. Não é sobre isso. O legado do escudo é sobre os símbolos, né? É sobre as pessoas que os carregam, né? É sobre a pessoa que carregou aquele escudo, que era o Steve Rogers, que era um símbolo para a América, né? Um símbolo de conduta, um símbolo de retidão, um símbolo do que as pessoas queriam ser. E aí, a série está o tempo todo conversando com a gente sobre, ah, esse símbolo, esse escudo, pode estar com o negro? Ou seja, a América, os Estados Unidos da América, vai ver uma pessoa negra carregando este símbolo, da mesma forma que ela via um homem branco, loiro, de olhos azuis, carregando este símbolo? As pessoas vão conseguir ver neste homem negro um símbolo do que eu quero ser? Porque é isso que é o Capitão América, né? O símbolo do que a América quer ser. Um símbolo de esperança. Um homem negro vai trazer tudo isso, mesmo ele sendo um homem correto, sendo um homem justo, sendo uma pessoa que luta pelo que acredita, sendo uma pessoa que esteve ao lado, inclusive, do próprio Steve Rogers, que o Steve escolheu para carregar este escudo. Ainda assim, será? E será que este homem negro deveria aceitar também? É uma discussão muito interessante, assim. Eu amo como foi construído o Sam durante toda a temporada, porque o Sam é construído de uma forma... O Sam, porque... O que acontece? Essa série é uma série para que a gente entenda que o Sam é o cara certo para ser o nosso Capitão América a partir de agora, né? A gente tem que ver ele fazendo coisas para a gente entender, caramba, esse é o nosso Capitão América. E aí, isso poderia ter sido feito de uma forma completamente clichê. Olha como o Sam é incrível. Olha como o Sam é maravilhoso. Olha aqui o Sam. Olha o Sam mais uma vez. Gente, o Sam. O Sam sabe tudo. O Sam faz tudo. O Sam é o mais forte. Ele é o mais incrível. Ele é o mais maravilhoso. Nossa, meu Deus. E aí você olha a série e fica, Ah, tá bom, eu já entendi que vocês querem muito que a gente ame esse cara. E fica artificial, sabe? Mas não é isso. É totalmente o oposto que acontece. Não, não totalmente o oposto, né? Não é totalmente o oposto, mas a questão é que o que eles fazem é de uma forma muito natural. Então, a gente não fica vendo toda a aula do Sam, Sam, Sam. O Zemo, que é o antagonista aqui, um dos antagonistas, ele tem um espaço de crescimento muito incrível. O Bucky, que é o Soldado Invernal, que está no título, né? Ele também tem um espaço de crescimento dele, para a gente entender as dores dele, as questões dele, que são muito legais. Tem os apátridas que são inseridos aqui, né? Nesse contexto, que é um grupo, que se torna um grupo de terroristas, porque o que aconteceu depois do estalo do Thanos, que tirou metade da vida, né? As pessoas que continuaram na Terra viveram cinco anos aqui, então, as fronteiras foram quebradas, as pessoas ganharam casas, né? As pessoas começaram a morar em lugares onde aquelas pessoas que tinham sumido, né? Com o estalo do Thanos, onde aquelas pessoas viviam. E o mundo foi caminhando nesses cinco anos, até que veio outro estalo, e voltou com todo mundo. E aí, essas pessoas se tornaram refugiadas, essas pessoas que tinham casa para morar, agora não tinham. As pessoas que voltaram reivindicaram as suas propriedades anteriores, enfim, o mundo ficou um caos. E aí surgem esses apátridas, e eles têm espaço para criação também, para crescimento, especialmente a Carly, que é a líder desse grupo. Enfim, então, a gente vê o Sam sendo construído em meio a essas situações, em meio a essas pessoas, e reagindo às situações que ele vai sendo colocado. Sabe? Então, é uma história muito rica, e você vê a construção do Sam paulatinamente, a cada episódio, você vai percebendo que existem pessoas que lutam melhor que ele, existem pessoas que são mais fortes que ele, existem pessoas que estão mais expostas à guerra e à luta do que ele. Mas não existe ninguém nesse contexto que mereça mais, e que não só mereça, não existe ninguém que seja mais qualificado para ser o nosso Capitão América. Uma pessoa que tem empatia, que olha para o próximo, entende que as coisas não se resolvem na base da violência, apenas na base da truculência. Uma pessoa que está disposta a fazer o que tem que ser feito, mas é uma pessoa que põe o coração e a mente na luta. No meio disso tudo, nesse embrólio, a gente tem o John Walker, que quem é o John Walker? Lá no início, o Sam tacou o escudo e ele percebe que o legado é pesado demais para ele, mais do que isso. Ele percebe que ele é um homem negro e que a sociedade como um todo não quer, não está preparada para o Capitão América negro. Ele faz o quê? Ele entrega o escudo. E aí, o que o governo diz lá, o representante do governo? É isso mesmo, Sam. Você fez uma ótima escolha. muito obrigada por nos entregar esse escudo. E aí, para logo depois, eles entregarem para um cara branco, o loirinho também, o olhinho claro, John Walker. E eles falam, agora esse cara é o Capitão América porque ele é um soldado, ele é um militar. E ele fez, e ele tem um monte de medalha, ele foi para a guerra. E aí, eles entregam o escudo para o John Walker. E ele, inclusive, tem um parceiro que também é um cara negro que é o Lemar. Eles acabam encontrando o Sam e o Bucky numa dessas incursões deles aí, para vocês entenderem melhor, ter que assistir a série. E aí, eles acabam se encontrando e o John Walker, ele precisa muito se provar como Capitão América. Ele quer de qualquer jeito, né? E aí, só que ele demonstra que, cara, ele não é o Capitão América. não é pegando o escudo, né? Como diz o Sam lá atrás, são as pessoas por trás que fazem esse sim, não sei o que ele é. E ele, e o John Walker está totalmente despreparado. Ele acha que ele vai dar carteirada. Você sabe quem, com quem você está falando, agora eu sou o Capitão América. Tem uma cena emblemática demais na série, que é ele usando o escudo para matar uma pessoa. E aí, você vê, cara, esse não é o Capitão América. E aí, tem uma cena, para quem assistiu, ele com a família do Lemar, essa cena específica, né? O Lemar é assassinado pela Carly, né? Dos Apátridas e o John Walker, que é esse novo Capitão América. Ele mata uma pessoa dos Apátridas, mas não é a pessoa que assassinou o Lemar. E aí, ele vai conversar com a família do Lemar depois. Inclusive, antes dele matar o cara, né? Dos Apátridas, o cara fala, não fui eu, não fui eu, não fui eu, mas o John Walker já está louco, não está nem aí, mata o cara. E aí, ele vai conversar com a família do Lemar, uma família toda negra, né? A mãe, o pai, a irmã. Aí, a mãe pergunta, né? Foi esse cara que matou meu filho? E ele diz, claro que foi. Eu jamais deixaria o assassino do Lemar escapar. Porque eles eram parceiros e eram amigos também, de muito tempo, pelo que mostra na série. E aí, você vê aquela família abraçando o John Walker, abraçando aquela esperança falsa, né? Eles estão gratos por uma coisa que não aconteceu, que não existiu. E o John Walker somente para aquela família pelo ego dele, porque ele não quer admitir que ele não matou o assassino, que ele não conseguiu pegar a assassina do parceiro dele. Sabe? Então, ele deixa aquela família toda acreditando numa mentira pelo ego dele. E esse cara acha que ele é o Capitão América? Nunca! Sabe? E aí, essa cena me lembrou muito a fala de um personagem muito importante nessa série que é o Azaya. Quem é o Azaya? Ele é um homem negro que foi também o Capitão América. Ele também teve o suro do super soldado injetado nele. Inclusive, na época do Steve Rogers, né? E aí, só que diferente do Steve, que virou um símbolo e que virou um herói, ele ficou preso durante anos e ele virou cobaia de experimentos científicos. Gente, quando você vê a história desse cara, você fala... E aí o Sam fala teve um Capitão América negro esse tempo todo que lutou na guerra, inclusive, e ninguém falou nada. Como assim? E aí, você vai conhecer a história do Azaya. e aí ele fala a América jamais aceitaria o Capitão América negro, porque a América ela tá muito ávida de abraçar a primeira esperança branca que ela vê na frente. Sabe? E aí, quando o Azaya fala isso e logo depois que ele fala isso vem essa cena do John Walker mentindo pra aquela família negra e aquela mãe, a mãe do Leymar abraçando ele. ela tá abraçando aquela esperança branca falsa, aquela esperança branca que não serve aos negros e que mente pros pretos. Sabe? Aquilo pra mim foi tão simbólico que eu falei caraca, olha isso. A história do Azaya toda é muito emblemática, essa série tá muito discutindo isso. Quando a gente fala de símbolos, quando a gente fala de heróis, a gente tá falando da hombridade dessas pessoas, a gente tá falando do que essas pessoas fizeram pra nossa sociedade, ou a gente tá falando de um símbolo estético que tem que ser branco, tem que ser loiro, tem que ter olho azul, e aí pessoas negras, pessoas não brancas são apagadas da história. Sabe? Porque o que aconteceu com a Azaya foi isso. Ele foi um soldado, ele teve o soro injetado nele, ele lutou pelos Estados Unidos tanto quanto o Steve Rogers e aí depois ele foi colocado numa jaula e ele foi feito de cobaia pra experimentos científicos e ele só não continuou sendo porque uma enfermeira teve pena dele e forjou a morte dele e aí ele foi se esconder e aí assim, ele foi apagado da história. Sabe? E aí quando você vê o, gente, e apagamento histórico em população negra, é um assunto realmente sério, sério e atualíssimo. A gente tá falando da gente não saber inclusive de onde a gente veio, tem essa questão agora de fazer os testes de ancestralidade, inclusive nós aqui no canal fizemos pra conseguir entender um pouco de onde a gente veio e justamente por isso porque as nossas histórias foram apagadas, né? E aí quando você vê no final que o Sam colocou uma estátua lá, conseguiu fazer com que colocasse uma estátua do Azaia lá no museu do Capitão América pra falar da história dele, pra não deixar que a história dele fosse apagada, pra que as pessoas soubessem quem ele foi e como ele lutou e que ele existiu, que esse homem existiu, cara, é incrível assim, é muito emocionante. Só não foi mais incrível do que ver o Sam de Capitão América alado porque ele tem as graças a Deus, ele manteve as asas. Gente, que momento icônico ele chegando, ele lutando com o escudo. Ai, foi incrível. A interação dele com o Bucky também é maravilhosa. O Bucky com as questões dele também, com as questões de saúde mental, tendo que lidar com o fato dele ter sido soldado invernal. As lutas todas são incríveis. O que são as Dora Milard que chegam lá porque elas vão capturar o Zemo, né? Porque o Zemo que matou o rei T'Chaka e elas chegam lá a luta das Dora Milard. As Dora Milard tem jurisdição onde as Dora Milard estão. John Walker toma um pau das Dora Milard. Gente, enfim, tudo lindo, tudo incrível. Uma série maravilhosa. Eu poderia aqui ficar um tempão falando sobre essa série pra vocês, mas eu tenho outras coisas pra fazer e eu já tô atrasada. Então é por isso que eu vou ficando por aqui. Por favor, conversem comigo, eu quero muito conversar mais sobre Falcão e o Soldado Invernal. Eu simplesmente amei essa série e se você tava em dúvida, desculpa pelos spoilers, mas eu recomendo muito que você assista. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a próxima. Tchau!